Cerca de 600 pessoas participaram da 8ª Conferência Municipal de Saúde, que possibilita aos gestores e usuários do Sistema Único de Saúde apresentarem propostas que se tornarão políticas públicas na área da saúde após aprovação nas conferências estadual e nacional. O evento acontece a cada quatro anos e é importante para discutir alterações e avanços na saúde pública da capital. A gente vem convidando a todos a participar desse momento de democracia participativa de fato, em que a própria população, a comunidade pode participar dando sugestões, dando ideias para as políticas públicas de saúde, para que elas sejam promovidas. Então é a hora que o povo tem para participar e dizer quais são as melhorias que eles querem para a saúde. Durante a conferência, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, citou avanços na saúde pública da capital, como a construção de 14 novas unidades de saúde e outras 13 em obras, e o programa de informatização das unidades, que poderão ter prontuários eletrônicos dos pacientes. Isso vai agilizar o atendimento e eliminar os arquivos de papel. E a partir de uma programação, nós estamos fazendo os debates no município, convidando gestores, convidando profissionais da saúde, convidando os parceiros, o Estado, o Ministério Público, todo mundo, para fazer uma reflexão sobre o sistema que a gente tem hoje. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o maior desafio na capital é atuar na prevenção de doenças e na humanização do atendimento. Nesse sentido, a conferência pretende abrir um canal de comunicação entre os gestores e os usuários do sistema de saúde. Junto da população, junto dos usuários, trabalhadores e dos gestores, para que a gente possa consolidar um momento importante da saúde do município de Rio Branco.